Em Pauini, no interior do Amazonas, uma aeronave ficou atolada na pista do aeroporto. O mesmo aconteceu com uma ambulância que prestava socorro no município. Quem traz os detalhes pra gente é Luiz Rodrigues. A pista de pouso utilizada irregularmente fica no centro da cidade de Pauini. E como você pode ver nas imagens, esta aeronave está atolando, tudo por conta da falta de infraestrutura para receber este tipo de serviço. O Ministério Público fechou esta área da cidade em outubro do ano passado. Isso por conta dos dois acidentes com vítimas fatais que aconteceram em 2018 e também em 2012. Mas este não é o único problema que está acontecendo em Pauini. A cidade também não tem recebido serviços de pavimentação. E como você pode perceber, em dias de chuva, esta ambulância não é o único automóvel que fica atolado. Então, a situação está crítica naquele município. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E olha, os alunos da rede estadual de ensino podem ficar sem a merenda escolar nos próximos dias. O Tribunal de Contas do Estado mandou suspender os contratos firmados pela Secretaria de Educação com as empresas Bento Martins de Souza Eirelli e G.H. Macario Bento, fornecedoras da merenda escolar no Estado. Os valores alcançam R$ 32 milhões. O pedido de suspensão foi feito pelo chefe da Coordenadoria de Educação do Ministério Público de Contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, que é pai do vice-governador do Estado e secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho. Na peça, foi argumentado que a Seduc não poderia ter feito contratos com dispensa de licitação e valores até 50% acima dos de mercado. A Seduc informou que dispensou a realização das licitações em caráter emergencial porque duas decisões judiciais determinavam o cancelamento dos contratos com empresas realizados no governo de Amazonino Mendes. É só chegar o período chuvoso e as unidades de saúde ficam ainda mais lotadas. Crianças e os idosos são os que mais sofrem com as doenças respiratórias. Agora, a maior preocupação tem sido com a pneumonia e a tuberculose. Magnolia, há uma semana, começou a se sentir cansada além do normal. Hoje cedo, ela veio procurar ajuda médica. Eu vim, né, pra ver, né, pra tomar uns precauções, né, porque essa gripe, ela tá dando muito forte. O médico Frederico Cavalcante explica que esses sintomas são comuns nessa época do ano. É preciso atenção redobrada com as crianças. Banho de chuva ou de igarapé pode ser um grande perigo para elas. A gente tem que ter em mente que a água contaminada, e a água dos nossos igarapés é completamente contaminada por lixo, esgoto e outras substâncias impróprias, né. A gente tem que ter em mente que além de doenças infecciosas que a água pode transmitir, né, sendo a leptospirose um exemplo delas, a água também é perigosa no sentido de que as crianças podem pular na água e se afogar, sofrer algum acidente. Durante o período chuvoso, as unidades de saúde dobram o atendimento. Aqui nessa UBS, por exemplo, no bairro Lírio do Vale, os pacientes chegam aqui reclamando praticamente dos mesmos sintomas, tosse por mais de três dias e febre. A preocupação dos médicos é com a pneumonia e tuberculose. A gente tem a tuberculose, né, que é a preocupação maior que a gente tem, e orienta as pessoas sempre que se tiverem duas, três semanas de tosse, procura atendimento médico para a gente examinar e saber se trata do caso ou não. Agora que já recebeu atendimento e foi orientada pelo médico, a industriária já sabe o que fazer. Agora é tomar os remédios e ficar em repouso, né? Tomar os remédios e ficar em repouso, né? Tá certo. No próximo bloco começam os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. É o que você vê depois do intervalo.